Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje a gente vai fazer o número 2 do nosso desafio Como a tudo, o que o carro da frente pediu Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo desse jeito Onde a gente vai no drive-thru e a gente só vai comer o que o carro da frente pediu Então digamos que o carro da frente pediu só sorvete pra almoço É só sorvete pra almoço que a gente vai ter Basicamente isso Ah, não, 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 não O meu parceiro aqui que ia comigo e já está comendo Jogou o pão fora por quê? Comendo o quê, mano? Jogou o pão fora por quê? O do Paulinho, Paulinho, pega o seu pão aí, mano Ah, velho Ali, tá me roubando já, roubando Paulinho, você vai comigo Você vai também agora, só de raiva Paulinho aqui, Paulinho O que a gente vai fazer? Meu filho, eu tenho vontade de cagar Vou esperar um pouco aí Ah, mano, vai rápido então Calma aí Vai rapidão Pode comer, vai encola Mas você tá roubando, velho Eu roubando Ah, mano Eu não sabia que existia essa réia que não pode comer mais nada Tá bom, Marcola Tá bom Mas calma aí Se o cara pediu um monte de coisa, tem que comer tudo? Tem que comer tudo Por que você não aguentar? Aí você vai ter que aguentar Tá vendo? Ninguém morreu você comer agora Marcola vai tomar conta no banheiro hoje Mano, ferrou Queria ressaltar aqui Que quando a mulher não vem em casa a casa O negócio fica, ó Lindo Chegamos Lugar que a gente quase nunca vem Eu quero que você peça A última coisa que o cara da frente pediu Ok Três vezes Olá Então eu quero a mesma coisa que o cara pediu três vezes Que doideira Ok E é de verdade, não é combinado não Eu achava que era Você fala, ah, mano, não é preciso Porque eu devo pedir o Bagnesco lá pra amanhã Que ele vai falar É verdade O que ela falou? Ok, foi um Big Mac Foi um Big Mac Sem picles Perfeito Ok, deixa eu pegar três deles Sim, dois Big Macs, não picles E com coca, certo? Ok, não tem problema Muito obrigado Eu tenho que tomar coca Você não toma coca? Não Você tomou água Caramba, cara Hoje você vai tomar coca Ah, não, velho O Paulinho tá adorando Isso é muito bom, isso Cara, eu não acredito É esse cara que pediu? Provável Começou, então, o desafio Hoje a gente só vai comer Coisas que a última pessoa da nossa frente pediu Literalmente isso Não tem como nem escolher Se a pessoa da frente escolher alguma coisa Que a gente não gosta A gente vai ter que comer mesmo assim Começa agora Nosso almoço, então, vai ser aqui no McDonald's Vai ser de boa Porque o cara pediu o Big Mac Então, vai dar pra comer Vai dar pra, tipo, beber Não vamos passar fome Porém, ainda tem o café da tarde E ainda tem a janta Eu não sei ainda onde a gente pode ir na janta Tô tentando decidir assim Eu tô pensando Olive Garden Não tem drive-thru no Olive Garden Não precisa drive-thru Ah! Café de camisa do lado pediu Sério? É Certeza? Entra lá dentro pra comer O Marcola acabou de sugerir pra gente ir no Olive Garden E pediu o mesmo que o cara do lado pediu E sabe por que é muito doideira, Edu? Por exemplo, se fosse que a pessoa pediu, sei lá, negócio de camarão Eu odeio camarão Exatamente E se a pessoa pediu um monte de coisa Pediu vinho, pediu, sei lá, coisa, tipo, zoada Verdade, mano, vai ser loucura Porque lá tem variedade Aqui ainda dá pra comer tudo E lá Vai ser doideira Vai ser, vai ser E daí a gente vai ter que dividir, por exemplo Se alguém pedir um negócio de camarão Aí o Edu não come camarão Aí alguém tem que comer Vai ser loucura Pelo menos vem batata, Edu E o cara pediu o Big Mac sem picles É, só a Coca que é zoado mesmo É o reto tá pra comer de boa Dá uma golinha, dá uma golinha Faz quanto tempo você não bebe Coca? Mano, desde criança, Edu Eu nunca fui de beber refrigerante Eu sou, tipo, muito Eu sempre tomei água, tá ligado? Nem suco eu tomo, só água Sabe qual que é o problema? Às vezes eu dou uma goladinha numa Coca Honda Por exemplo, vai numa festa e não tem água E tipo, mano, é horrível Você sente todo o açúcar doce, velho Então vai, Marcola Muito ruim, velho Bola um pouquinho, bola um pouquinho Nossa, você sente tudo Nossa, é horrível, mano Olha a inquadunia Pelo menos o almoço foi bom Eu tô com medo dessa janta Isso porque o Oligarde, que o Mike falou É um restaurante italiano Então se a pessoa vai pra um restaurante italiano Ela vai comer massa com alguma coisa que ela gosta E ela vai em família Ou seja, se a pessoa do nosso lado For uma família, sei lá, de cinco pessoas Como é que a gente vai comer em cinco pessoas? Eu vou ter que chamar o pessoal pra ir lá com a gente Porque se caso der errado A gente vai com essa macota muito grande E aí ferrou Mas vamos lá Almoço do dia Batatinha pequena E Big Mac sem picles Então tá suave Só não sei se vai passar a fome total Vai passar a fome total? Um lanchinho assim? E quando eu venho aqui eu como uns Mc Chicken junto Pelo menos uns dois Um deles aqui e um Mc Chicken Que é pequenininho Não sei Vamos comer, né? Fazer o quê? É o que sou bom pra gente O Mike, o Alex burlou o sistema Pegou os molhinhos ali e a água Vai valer? Eu não tomei Esse é meu, né? É do Paulista Eu não tomo coca Não tem como, velho Não consigo E se o cara pedir camarão pra mim? Você tem que comer? Eu não como camarão Mas tem Ah, então bebe coca Não, então você pode Bebe coca Não, camarão não Bebe coca Pra ser justo então Eu tomo as duas cocas Caso venha camarão no bagulho dele Eu como ou você come Ok Perfeito Não tem desperdício Fechou então? Fechou O Paulinho regaçou Que magro de um, hein? Tem mais aí, não? Só depois Agora sim O pedacinho do lanche do Mike foi essencial pra, tipo, encher total Tudo pensado, Edu? Tudo pensado, tudo pensado, exatamente Agora que a gente almoçou, a gente tem que dar um tempinho, né? Pra fazer a próxima refeição Eu acho que a gente pode pegar meio que um café da tarde Então pra ser assim, tipo, igual o Mike tá falando Pra gente pegar o que tá na mesa do lado A gente pode ir num restaurante de café da manhã Tipo, iHop, Dennis E aí a gente pode pedir o que a pessoa do lado pediu Pode ser panqueca, pode ser Se a pessoa, sei lá, pedir só água Aí a gente vai beber só água É esse que é o negócio Mas eu acho muito difícil alguém ir num restaurante pra pedir só água Se for pra pedir só água O pessoal vem no McDonald's e pede um copinho de água que é free E ele mesmo vai lá e pega água Edu Eu acho que vai ser da hora No iHop dá pra chamar o An que ele queria aí Mas ele não tá no desafio com nós Não, mas... Dá pra chamar de companhia Mas ele paga, é É, entendeu? Porque daí ele vai ficar enchendo o saco lá, dando risada Então agora, pra dar um tempinho Pro estômago meio que esfriar A gente vai voltar pra casa Jogar um Fortnite daquele jeito Tipo, assim, um filme E aí depois a gente vai fazer a parte da tarde Vamos no iHop mesmo E pediu o que a mesa do lado pediu Meu Deus do céu, vai dar merda Esse negócio de mesa do lado vai dar merda Olha, mano! Que isso? Fala! O Marcola falou que você está com vontade de ir no iHop A gente está indo lá hoje fazer um desafio Se você quiser nos acompanhar Se não, vai cagar também Mas qual o desafio? Qual o desafio? Vou lá fazer o quê? Obviamente comer Não, você come o seu A gente está indo lá Estou falando que se você quiser ir junto com a gente Tá bom, pode ser Fechou? Agora sim, vamos Bom, até o horário aí do café da tarde A gente fica aqui jogando um pouquinho de Fortnite Que é gostoso E legal Chegamos na hora do café da tarde Veio mais gente do que eu imaginava Falar que não é mentira Que hora eu tomo o café da tarde? Umas cinco e meia, seis horas, não é? Por aí Seis e onze Perfeito Um pouco atrasado, mas tá bom Que hora que vai ser a janta daí? Às nove, né? Olha o pezinho, ó Os caras pararam ali um tempinho pra caçar no mato Tem ideia, Nilce? Edu, a gente tem que analisar as mesas E sentar em alguém em alguma mesa legal Não, a gente pode fazer assim A gente pergunta pra mulher O que foi que a última pessoa pediu pra ela E aí a gente pega Pode ser Tudo que eu tô vendo ali Tem duas mulheres sentadas Nós não estão tomando água Não, é porque vem água antes, né? Pra depois vir o pedido Então, tudo bem Vamos então Olá Olá Deixe-me perguntar Eu estou fazendo um desafio para o meu canal E eu quero pedir o mesmo pedido Que a última pessoa fez para você Ela falou que a última pessoa que pediu foi VIP A gente não pode pedir igual Então pede igual a mesa do lado Agora a gente tem duas mesas Tem aquela dali E por enquanto eles não tem nada Não, vamos fazer assim Aquela mesa do lado tem três pessoas Então a gente pede igual Uma pessoa vai ser você Outra pessoa vai ser o Paulinho Outra pessoa vai ser eu Bom, eu vou ser aquela lourinha ali E ela tá com um cara que vai comer alguma coisa boa Não, a gente não escolhe Eu quero ser mais rio chão chuginha Que vai vir mais comida Ai, meu Deus Laca, moleque Mano, eu tô falando Eu tô com uma alta expectativa aqui nesse restaurante Sourão, sticks, tip É a primeira vez sua aqui, né? É a primeira vez Ontem eu peguei Dei uma olhada assim no site Vi o menu Falei Nossa senhora Eu vou comer Eu vou acabar com as minhas economias aqui Tô com uma alta expectativa aqui Não, as coisas são boas aqui Muito Não são ruins São boas São boas E grana? Omelete Também é bom a grana que gasta Olha Olha os omeletão Tem omeletão? Tem, moleque Tô falando, mano Estoura no norte Vou mandar um omeletão, bacon Dois ovos Quero nugget Esse não Eu vou poder escolher? Não, você não tá no challenge Só vem de companhia Nossa, sexy lasque Estourei no norte Você estourou no sul Eu tô meio friosco Eu não devia ter aceitado esse desafio não, velho Ué? Peidou já? Não, não é que eu peidei Eu já peidou desde o começo Eu vou cumprir Pelo amor de Deus Por que você não passa no Walgreens Ali na farmácia Pra fazer essa barba aí Que você acha que é? Pelo menos eu tenho, né? Eu faço ela todo dia? Pelo menos eu não sou um velho de 30 anos Com as pernas tudo quebradas Ai, na moral Toma é que a gente pesa muita coisa, mano Olhando por aqui Eu tô vendo uma água e uma coca já A água é minha A água é minha A água tem que ser minha Eu não tomo coca Paulinho Fala Ela tá fazendo pedido agora Que vergonha Ela tá fazendo pedido agora Ferrou E ela tá falando Pode falar pra ela em inglês Pra pedir muita coisa? Não, não, não Tá louco, fala Fala, Paulinho Salads tonight, guys Não Don't do that So, does it matter to you what it is or? What does it matter? It's a burger It's crepes Great No problem No problem So, is that it for us? Yeah, my heart is gonna be separate His heart and his heart is gonna be another one A bebida vai funcionar como? Vai vir a mesma coisa Eu quero a água A gente combina, Michael Porque eu vi a menina tomando água O meu é água Ela falou que é salada pra gente Você não escutou? Ela falou Pedir salada pra vocês, garotos Eu vi ela falando burger Não, eu tô no burger Eu sei, mas a mulher A moça da mesa falou Pedir salada pra vocês Ah, ela tá brincando Se ela pediu A gente vai ter que comer Não, mas ela não pode pedir É igual o dela Acabou de tirar um lanche Do mano Eu quero aquele lanche Da manhã que chegou A gente vai tirar pô Ah, meu Deus do céu Eu e do pô Que que é pô? É Joga em pô? Joga em pô? Pedra, papel, tesoura? Não, primeiro eu vou fazer assim, Edu Vamos analisar Se tiver alguma coisa, por exemplo De peixe Essas coisas que você não come Aí a gente tira de você, entendeu? Eu tô vendo ali o lanchão Eu não vou falar em inglês, obviamente O lanchão, cebola Caramelizado A gente pode dividir A gente pode? Pode Tipo assim, a gente pode dividir Eu não sei se a gente vai querer, né? Tá, eu não sou muito fã de doce Mas tem que comer tudo 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 Dependente Ah, Edu, eu já quero eliminar o doce meu Paulinho, você gosta de doce? Vocês se lascaram aí, irmão Paulinho, eu não como doce, mano Mas tem que comer Chegou aqui o negócio O problema é Temos um ovinho com pão, sorvete, manteiga Não sei o que é isso O que que é isso aí, Marcos? Mano, eu não sei Ah, batata Traga comigo Tá Batatinha frita ou no bacon Não, não, não Com um salsagizinho aqui Pera aí, vocês já aceitaram então? O hamburgão é meu? Beleza Não, não, não Não, pera aí, não Você come isso aqui, Edu É porque eu acho que você não come isso aqui O que que é isso aqui? É sorvete com pão? Tá, vamos fazer assim Pera aí, vamos combinar Eu quero só azônio que vai vir do seu hambúrguer Pode ser? Pode ser, pode ser E você, Paulinho? Deixa que entregar o hambúrguer então Eu já comi muito hambúrguer Glória a Deus Nossa, o senhor pode comer já, Edu Tá, eu não sei se isso é doce Ou se isso é salgado, esse pão Mano, eu acho que é pão doce Isso é doce Com linguiça Isso é doce, não é? Nossa, isso é bom E a linguiça, a linguiça é boa? Tem um ovo aí também, Marcos Nossa, a linguiça aqui A linguiça dos Estados Unidos não é muito boa, não Fala aí, ó Comida aí, na moral Me dá um pouco dessa batata então Vou pegar Vou pegar Vou pegar um pouco Thanks Nossa Nossa senhora, chegou o brabo Nossa, esse é de quem? Também Esse não vai dividir Dividir, sobremesa Edu, me dá uma unha, um rings É boa, é boa Nossa, isso é bom pra caraca Moleque Essa é boa, é cebola frita Bom Maicola, veio também aqui umas panquecas, velho Que é pra comer com creme Eu não sou muito fã Eu também não Então acho que dá esse Paulinho na dividência Não, daí é ruim Não, vai ter que comer Vai ter que comer Eu acho que não tá muito boa a gravação não Porque tão só na minha cara Mas a gente se deu bem Vem hamburgão, os meninos foram gentil Os meninos foram gentil Foram gentil Como os meninos foram gentil A gente pode fazer o quê? A gente vai num drive-thru da última A gente já fez na mesa Da mesa não é muito bom Porque a mesa é meio que incontrolável Então a gente pode num drive-thru de final Assim, sabe? Vamos pensar nisso por enquanto Vou comer o hamburgão Vou dividir com ele também Caso eles queiram Mas acho que não Quero sim E o problema vai Ele quer Ficou aqui então o hamburgão Bolado Muito obrigado, né? O pessoal da outra mesa que pediu Veio cebola Tomate que eu não gosto E picles Mas tudo bem A gente come com toda a sabedoria do mundo Hum Isso é o xarope Xarope? É como se fosse um xarope Uma calda Ainda bem que foi o Paulinho que pegou Porque eu não ia comer esse ovo assim nunca Você come ovo assim, Maicola? Eu acho que eu muito fã não Mano, não dá Ovo cru Você come, Maicola? Eu tô comendo? Eu tô comendo? Não dá, mano Olha a gema Olha a gema aqui Não dá, não dá Não, não, não Não é o famoso ovo com gema mole Nossa, não vai Não vai, não desce nem a pau Nossa, ainda bem que ele pegou, Maicola Nossa senhora Eu quando eu vou comer ovo eu furo a gema Porque eu não gosto dela mole assim Nossa senhora O Arua tá arregaçando, hein? For real Que eu gostei mesmo é o meu bacon só O resto eu comi porque eu tô com fome Melhor que o meu? Não, melhor que o seu não Graças a Deus Não pode, não pode, não pode, Maicola É só isso que a gente vai comer É só isso Tem panqueca ainda Relaxa, ó Tem panqueca aqui ainda Eu não quero isso Eu quero isso É igual, Maicola Só muito sabor Vamos comer Vamos comer juntos Tá, segura aí Vamos comer juntos Melhor Maicola Minha primeira vez provando isso Panqueca? Eu não sei se é bom, não sei se é ruim Só sei que o pessoal coloca isso aqui em cima Cremiz De morango É de morango esse, ó Coloca pouco Eu quero experimentar os outros Como que coloca isso? Ah, sim Não, não coloca em tudo, não Eu tô colocando só na lisca, assim, ó Ah, tá Mano, eu não sei se eu gosto muito disso Tem manteiga ainda Ó, cheio da manteiga, né? O que você tá comendo? Gelo? É O cara tá comendo com as pães, tá comendo aquilo Não foi suficiente pra ele Não, não parece ser ruim, não Eu tô com cheiro também, não Só parece tipo massa de pão Na verdade, massa de bolo sem recheio É, um bolinho mais molhado Hum, gostoso Edu, deixa eu colocar essa daqui, Edu Virou baiana Prova, Maicola Prova Eu vou experimentar os dois Pô, tu tá misturando tudo, mano Pra gente experimentar todos Não é ruim, mas também não é bom Sabe? É mais ou menos isso que eu sinto Deixa eu experimentar esse de morango E o outro É que a panqueca não vai, tá ligado? Não tem gosto Não é muito do agradável, não Imagina você comendo isso aí todo dia de manhã Nossa, felicidade Uau Incrível Olha, Paulinho, incrível Pode comer tudo É tudo pra você Estou rindo, Edu Estou desanimado Repete A pior coisa que a Neve fez foi vir aqui Tanto lugar que a Neve podia ter Não Graças a Deus não foi eu gastei Senão eu ia ficar muito decepcionado É eu que vou ter que pagar? Tudo? Você paga o próximo então, fechou? Você vai pagar tudo mesmo, de verdade? Vou Deus é pai Nossa senhora Não, é só a minha conta, tá? Não, caramba Não, paga tudo O próximo Michael A gente vai lá na Benihana Seu sonho Seu sonho Deixa tudo aqui, ó Ah, foi 30 dólares Não foi aquele absurdo não, Michael Quer fazer de novo juntar os cartões Ela escondei, ela esqueceu Escolher um Não, eu vou fazer um vídeo disso A gente vai comprar o menu todo do McDonald's Nossa Aí a mulher escolhe o cartão Nossa Vou botar aqueles bem brancos, tá ligado? Que nem parece que tem nada É, isso destaca no meio do... É Desafio semi-completo Só tá faltando agora a janta Que a gente vai no drive-thru Eu acho que a gente pode ir no Burger King Aí não tem erro, tá ligado? Aí pelo menos a gente vai comer O problema é se alguém pedir só nuggets, imagina Eu acho que a gente tinha que ir naquele bagulho lá Que eu falei no Olive Garden Mas, Michael, pedir a mesa dos outros não dá certo Mas no Olive Garden é as coisas mais gostosas, não é aquela merda Não é mais cara E se vir camarão? Eu como? E se vir, sei lá Mas não é todo... Você acha que a mesa inteira vai pedir camarão? Não é dividir de novo A gente vê o que cada um pode comer, entendeu? Mano, eu acho que o Olive Garden vai dar muito merda Eu topo o Olive Garden Eu topo na versão número 3 no Olive Garden Aí a gente faz o almoço no Olive Garden Ah, não sei, Edu, que eu não quero lanche, mano Eu não aguento mais comer lanche Mas a Nicole é mais seguro MC Donais, rapaz Vamos pensar em algum lugar, vamos pensar em algum lugar Não, tem que ser drive-thru Burger King é uma opção Porque a tag é assim, ó Então vamos no KFC, aquele bagulho de frango Ué, mas aí é só frango Top! E se o cara pedir coca? Mano, por que a gente não pode ir ali e comer um bife ali na mesa, mano? Igualzinho ali do Hyopat Vou comer um bife ali na mesa O vídeo era pra ser Peça o que o carro da frente pediu Aí do nada o Michael já quis ir pro restaurante Eu entendo a ideia Eu acho da hora Mas eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só disso Não, tipo, urlar o sistema Vamos fazer esse, então No drive-thru E aí o próximo, número 3 A gente faz na mesa A gente vai sempre pedir E aí a gente conversa com o pessoal da mesa Ô, tem como você pedir uma saladinha aí, por favor? Amanhã, amanhã nós fala isso Faz esse, então Amanhã Amanhã Fechou, então Fechou Se esse vídeo tiver, então, 150 mil likes A gente vai fazer já amanhã Esse videão aí com o Michael Tá, like aí, rapaziada Que eu quero gastar dinheiro É, mano Tem que negociar aqui, ó Tem que negociar aqui o negócio Tá, like aí Almoço no Olive Garden Pode ser Café da manhã vai ser na onde? Café da tarde Nós pensa, nós vê Vamos deixar estipulado, então Almoço no Olive Garden Café da tarde vai ser? Starbucks Starbucks Mas tem que ser o cara da mesa Show E a janta vai ser? No Benihana Mas Benihana não tem mesa Ah Não tem mesa? É chapa? Sei lá, nós vamos em algum restaurante muito louco A chapa do vizinho Nós vamos tentar encontrar alguma coisa estranha A chapa do vizinho Mano, a chapa, você não tá ligado A chapa é oito pessoas É o RF, ó Não vai estar em oito Não vai falar, cara, eu acho A gente tá andando pra trás, tá vendo? A gente sabe que é caro O último, nós temos que pensar, mano Alguma coisa Fala alguma coisa boa, Paulinho Que você já comeu aqui Que é caro Restaurante Que caro o que vai colocar? Ai, dá pra fazer até no Camilla, irmão Não, é self-service É, Camilla self-service Só se você chegar lá vai contar o tanto certo Que a pessoa vai botar, não dá Mano, você bota dois pratos Bota o seu Fala, Paulinho Vai, Paulinho Não tem um Apple Bees? Dá pra ir numa pizzaria É, Apple Bees Pizzaria, pizzaria Pizzaria, pô, ser boa Pizzaria Imagina, o cara pede uma pizza assim de brócolis Fechou, então, pizzaria? Fechou Fechou Então tá, hoje então, na janta Burger King pra finalizar tudo Meu Deus Vambora, vambora? Vambora Última refeição da noite Confesso pra vocês que eu não estou sentindo fome E eu espero que algo seja bom agora Porque é a última total Não tem mais volta A gente vai comer lá agora E depois vai dormir Porque eu tô muito cansado Acho que o que cansa Não é nem, tipo, você fazer isso O que cansa é você ir em um lugar Depois vai em outro Depois vai em outro Vai em outro Normalmente a gente não faz isso Pensa, você tem que comer em três lugares diferentes Por dia É muito cansativo Mas agora é isso Vamos no Burger King A gente vai no drive-thru mesmo Vamos pedir a última coisa Que a pessoa da frente pediu Será que tá aberto? Olha lá, tá tudo Ah, eu acho que é só o drive-thru que funciona Pergunta o que que é primeiro Não, fala, fala direto Fala o que você quer Pode Hello? Você não tem ninguém? Por que ele demora tanto? Hello, welcome to Burger King What can I get to you today? Hello So, my order is gonna be The last you order that you did today What? I don't know Yeah, ok My order is gonna be The same as you did the last time I don't know who you are Hello? Yes, can you hear me? I don't know who you are Ele falou que não sabe quem você é Ele acha que você é a mesma pessoa Fala assim Can I go to the next window And ask you there? Yeah Ok Ele falou assim Eu não sei quem é você Eu sei que Só que eu Tipo Qual é o sentido? Fala que você está numa challenge Give me one second I'll be right with you You guys are the nuggets? Nah, nah So, I'm gonna I'm in your challenge right now Yeah, we are doing a challenge We're doing a challenge For a YouTube channel right now Ok So, my The challenge is gonna be The same thing That the last person ordered The same thing The last person ordered Yes Let me see So, it's gonna be three times You want three of their orders? Yes Ok What did the last person order? I wish they asked for a good thing Ok, the last person who came here Ordered a Whopper They ordered the number one Which is medium We just had somebody Who came in here And they ordered 200 nuggets 200? Yeah, they ordered 200 nuggets 200 nuggets? Wait, wait If I ask you three times I have to get like 600 nuggets I'm just You told me How much is gonna be? How much was that? We sell our nuggets for $149 So, they gotta steal Yes I think it was like $28 You wanna ask? You wanna ask? You wanna ask? You wanna ask? You guys are serious? You really wanna order all that? You wanna? I understand if it's for you too How much is gonna be there? It's almost gonna be there 200 nuggets? Yeah $32 Yeah, it is, man We're gonna do it three times Mano, 600 Yeah That's for a challenge, man No, no, no Do you want to take 200 nuggets And take over the Whopper Like they ordered? They ordered how much? 3 Whopper And 200 nuggets These guys are so annoying, boys It's not possible And the Pad 600 nuggets Okay, okay Let's go Hey, yo 107, 38 I have a real question for you Okay I have a down payment on a Tesla Just like this, this model Okay I haven't got to test drive it or none of that shit How does it drive? And all that shit? Is it smooth? Do you want to try it right now? Yo Can I? Yeah Yeah, yeah, of course Yo Come on Yo Let him Can I have some barbecue sauce and red sauce and stuff like that? No, 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 barbecue sauce Barbecue sauce Okay, I got you A lot of barbecue sauce Did you bought it on one? I have a down payment on one This is a nice car, bro I bought the autopilot and I can drive for itself It's so sexy You don't mind if I take a picture of the car? Yeah, it won't work He wants to walk in the car, go back there I'm just going to move the bank here I'm just going to take the cup of the water Feche, feche, feche Yeah, go in there, go in there I can go in there? Yeah, no, it won't work Can you hold it? Yeah, I'll hold the camera To get your reaction? Yo This is like a electric car, so you don't have like the first one and the second one So that car can go like faster Yeah, of course You want a few? Yeah, let me try real quick And I can do another thing Like right here Oh boy That shit Let me try to do the self parking Oh, you got self parking on this bitch too? Yeah Damn Let me try right here Chief to reverse and go to start And he's going to do like Without do nothing Yo Don't be scared Yo Don't be scared Look at that Oof 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 Let's go park yourself right there It's crazy Yo, that's crazy And it knows what it's doing It's just parking itself That is beyond me I don't know how they do that I can't wait to get me one, bro The last thing that you need to know is that Wait, wait, you can control your car like with your phone No, no like that like that Oh, I thought you mean you can actually Yeah What? What? No Whoa, whoa, whoa Wait That's my car Come back, come back, come back Please Ain't nobody in the way We ghost riding it Yo, that's wild That's crazy I'm gonna have to buy me one of those I'm buying one of those I'm buying one of those Pony Loucura, hein Eu tô achando que os caras trollou nós Mano, eu também tô achando Eu acho que isso é uma tática de venda Não é possível, mano 600 chicken nuggets I'm watching, I'm watching Get in the car Get in the car, man Get in the car, man Back to back Yeah, you know With the crew And we smoking that pack Y'all drifting down the lanes Y'all smoking that wax Question Y'all eat all this shit? Y'all eat all these nuggets? Yeah Yes Shit How many bags? It's gonna be six bags It's gonna be ten Oh, it's not bad It's not bad No, no, não é pra você comer A gente vai comprar Seu gordo Tá atrás de daria o seis, Jai, mas ó Tá quentinho É porque não tinha como usar Você quase usa o novo Ô, você tá onde? Tô saindo BK Faz um valor pra mim Pega um Staker King pra mim Tô morrendo de fome Ah, meu querido O Marco vai curar a sua fome hoje Você não vai precisar Já estamos chegando Já eu te mostro Meu Deus, tá bom O cara da frente pediu muitas coisinhas Já chamou o Rael, o Aruan, todo mundo Não, o Aruan não vai comer Ah, o Aruan só come hambúrguer Então bora, tô chegando Portugio Oi Tá com fome? Ô, Rael A gente vai precisar de ajuda Tá com fome, Portugio? O que é isso? Nada mais que nada O cara comprou comida pra festa de criança? Provavelmente 600 Nuggets A gente pensou nisso O cara da frente tinha pedido 200 Nuggets E a gente já comprou por 3 Então foi 600 Tem 600 Nuggets de criança Na verdade 590 é oito Na verdade 560 Porque eles aqui vêm comendo uns parênda no carro quietinho Mano, vocês tão tirando? Moleque Tem uma bolsa aqui só de choque, mano Olha isso Não, era festa de criança, eu tenho certeza A gente tem que colocar isso aqui dentro de alguma coisa Não, a gente tem que fazer uma montanhazinha de coisa aqui Pra nós tirar uma foto Que daqui é um momento histórico Mas não no chão sujo, né? Tem uma... Tem um negócio que dá pra colocar Olha o tanto de molho que o cara deu pra nós, velho Ele não pediu hambúrguer não, né? Não tem, já que a gente comeu Um hambúrguer depois de 500 mil Isso aqui, ó Isso, mil Não dá pra usar aquela ali, não? Dá pra usar essa aqui, não? Mas vai caber isso aqui? Também dá, não Não, mas aí é muito reto Coloca nos dois Coloca aqui, eu acho que cabe Não, não cabe 600 negos aí dentro? Quantos negos tem aí? Mano, não foi nem um saco Ferrou, ferrou Cadê o Aruan pra ele fazer isso aqui? Aí, Aruan, chega aí Tá com fome? Como se ele tem aquele negócio, ó Hoje vai ter ele É essa Olha ele 600 negos Esqueceu tudo que o cara da frente pediu Faliu Quem pagou essa brincadeira? Ah, pra quem, né? Ele do copio Nossa... Meu... Ótimo Vamos guardar, vamos guardar É... Vamos colocar no botão pra colecionar Não estraga, eu acho Não estraga, não Não, não come isso aí Meu Deus do céu Ainda falta outro saco aqui Mais um ali E outro aqui E outro chão, putz Três ainda Edu, olha isso aqui Quando você falou que queria três vezes o pedido da frente, a Dani falou o que? Ele falou assim, tem dois computadores aqui Um pediu 50 tacos e outro pediu 200 nuggets Qual que você escolhe? Foi os dois últimos, ele falou Estou aí, filho Estou mesmo, cartão de crédito, quanto que deu essa brincadeira? Chuta Eu chuto os 200 Mais Mais Com 600 nuggets e três hambúrgueres, deu 107 dólares Caramba Mandei bem Mandou bem O mundo tá crendo Não foi, não foi, não foi Não foi do céu E assim finalizamos mais um vídeo do cara da frente Eu não fazia ideia de que isso ia acontecer Eu sinceramente não sei como a gente vai comer tanto nuggets Só sei que tipo, tem como a gente comer nuggets o resto do mês Foi o vídeo aí, gente Então deixa o like, tá ligado? Daquele jeito Estou indo embora agora, espero que todos vocês tenham curtido Quem gostou já sabe, deixa um like aí pra nós E é isso, um beijo pra quem quer um abraço, pra quem não quer Valeu, falou e fui! Aí ô Maicola Posso levar esse chiquei nantes pra uma festinha, mano? Que eu vou agora a noite? Só um Você levou só a parte 50 vai ficar no meu quarto Salve Salve Leva um pouco Deixa um pouco pro Cris, eu vou fazer o vídeo dele Um pouco para comer amanhã E 50 pra raios Obrigado Até a próxima E aí